A primeira coisa que você precisa fazer é entrar na sua conta no site do Zoom. Depois que você entrou, agora você vai procurar salas simultâneas. Você pode apertar também Ctrl F e escrever S e M, que já vai aparecer isso aqui. Está até marcadinho em amarelo. Você ativa esse botão e pronto. O botão sala simultânea vai aparecer no aplicativo. Veja só, aqui está o botão. Agora, para criar sala, você coloca manualmente e você escolhe a quantidade de salas. Eu estou colocando 20 para poder demonstrar, mas você pode colocar de acordo com a assistência. Você coloca aqui o tempo. Nessa conta gratuita, não mostra o botão tempo, seria opções. E aqui você vai adicionar as pessoas, a primeira sala. Essa demonstração é em uma conta gratuita. Vamos ver agora em uma conta paga. Seria criar salas manualmente. Você escolhe a quantidade de salas. Criar salas. Agora sim, tem as opções. Você coloca o tempo que essas salas vão existir. Aqui, geralmente, nós colocamos 400 minutos. Agora você vai atribuir as pessoas a essas salas. É só clicar nesse botão atribuir que vai aparecer o nome dos participantes. É só você marcar essa caixinha. Pronto, você atribuiu o participante. Agora eu vou adicionar mais um participante aqui para essa demonstração. Pronto, o participante 1 já está na sala 1. Agora apareceu aqui esse outro participante. Eu vou ticar ele na sala 1. E pronto, foi enviado o convite para ele também. Agora é só ele aceitar o convite. Pronto, está os dois na sala 1. Caso você queira mover, é só clicar nesse botão mover para. Aí quando você apertar em mover para, você escolhe para que sala você quer movê-lo. Pronto, aqui só tem a sala 2. Vou mover para a sala 2. Mas se tivesse outras salas, seria para qualquer uma delas. Pronto, o participante já está indo para a sala 2. E vou fazer a mesma coisa com esse outro participante. Vou movê-lo para a sala 2. Pronto, está os dois na sala 2. Então é assim que cria as salas simultâneas e atribui às pessoas.